Bom Giorno, meus amigos, bom Giorno, mano, é bom Giorno? Deve ser, é a única coisa que eu quiser falar. Mano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu, mano. Hoje estamos aqui pra jogar, né, aquele... Oh, como assim, não coleta dinheiro automaticamente, amigos? Não tô entendendo. Vocês não tendo que fazer eu, eu, o dono do restaurante, vim coletar dinheiros? Não, 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 não. Ah, real, o primeiro vídeo que eu vi disso aqui, o Reverso vai me ajudando, não era? Agora faz sentido. Tu ganhou do Breno. Como assim? Como assim eu ganhei do Breno? No Always? Hã? Tá falando, mano. Não entendi nada do que você tá falando. O quê? No Quiz? Ah, sim, no Quiz, óbvio, né? No Quiz, é claro. Bom, é o seguinte, galera. Hoje, como eu falei pra vocês, assisti um vídeo de hoje mais cedo, eu fiquei com vontade de jogar a Rester Archite. É isso, basicamente. Fazia a mão cota que eu não jogava, então... Eita, pô. O pior é que eu tenho que contratar uma pessoa nova, né? Só que mandar a real, eu tenho que contratar o quê? Deixa eu ver. Na gerente do jogador... Ué, esse aqui eu posso adicionar alguém pra... Ah! Eu posso adicionar qualquer pessoa pra ser meu gerente! Não, mas eu não vou fazer isso. Operadores, dois garçons. Tem dois já também, então tá GG. Tem dois garçons, dois malucos. É, tem um... Ah, caraca, esse cara tem um Silver Cardinal que aqui é em Shine. Eu nem sabia que existia isso, o Shine, véi. Como será que é? Bom, mas beleza, mano. Mestre Vini, fica na paz aí, mano. Vou ter que contratar você, já que você tá falando muito. Fala menos, me ajuda mais, beleza? Como é que é o nick dele mesmo? Mestre Vini, 100. Pronto, amigão. É isso aí, mano. Bem-vindo. Você vai ser um novo gerente aqui, véi. Aproveita que você tá conversando muito aí e ajuda o pai a construir um restaurante, né, mano? Ó, chefe. Ó, classificação pobre, zero, novos pratos. Esse tá trolando, né, véi? Bom, é que tá meio foda de colocar novo prato aqui. Eu nem vi que tinha passado o dia. Caraca, o dia passou mal rápido nessa merda aqui de jogo, véi. Flanício e os pratos? Ah! Expansão exterior? Ah, tem que comprar isso aqui. Second floor? Ah! Faço restaurante um 10 barra 10. Tá, beleza, mano. Hoje eu vim pra inovar, tá ligado? Antes de mais nada. Então, mano, eu vou usar tudo que é possível de recursos que eu posso utilizar. Inclusive, conversar com o meu avô lá da Irlanda, que sempre que possível ele já me envia aquele, né? Aquele pacotinho de dinheiro que agora eu tô com 10k de money, né, mano? Mas, bom, o que eu quero fazer hoje não é isso aí não, mano. Eu quero comprar um bagulho, cadê? Veículos? Não, nada a ver. Ó, tem como comprar uns veículos que vão entrar aqui. Que foda, mas custa diamante, esquece. Ah, entrega, delivery. Mano, agora o que que eu faço? Eu foco no segundo andar ou eu compro delivery? Mano, eu acho que é mais fácil fazer delivery, né, velho? Tá, beleza. Eu acho que é muito melhor fazer delivery. Deixa eu adicionar aqui uma expansão. Sobrou um dinheirinho. Agora eu acho que eu tenho que fazer... O que que eu tenho que fazer aqui pra delivery? Inventário. Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Calma aí. Tem que arranjar um lugar pra pôr isso aqui. É que tá meio lotado as coisas, sabe, galera? Ah, aqui. Tá GG. Aí, ó. Deixa eu ver. Calma aí que aqui tá o contrário. Vou mover assim, ó. Óbvio. GG pra caramba. Pra mim eu achei muito, muito GG. Agora eu tenho que contratar funcionário. Drivers. Tá, eu tenho que contratar um funcionário aqui. Pronto. Que é pra, né, o motoca já ficar ali, né, mano? O motoca ficar ali pra ficar pegando as coisas que tem que pegar. É, obviamente. Deixa eu ver. Eu tenho que também... Agora meu objetivo vai ser tentar juntar 8 mil, velho. Vai ser muito meu objetivo. Tentar juntar 8 mil de dinheiro. É que nesse jogo aqui é muito treta de ganhar dinheiro, mano. Não é tão fácil quanto parece, não. É muito difícil, mano. Tipo... Brinquedos, mate. É muito, muito complicado ganhar dinheiro nessa merda aqui, velho. Porque não é rápido. Não é nem um pouco rápido. Beleza. Ó. Assim, será que tem algum lugar pra abrir o driver-thru? Tipo... Ah, motorista! Calma aí. Será que eu tenho que abrir o driver-thru aqui? Tipo... Deixa eu ver. Não, nada a ver. Deixa eu ver. Restaurante. Driver-thru. Ah, tá aberto o meu delivery e tudo. Por que o pessoal não vem aqui no meu restaurante, mano? Pô, tá mó boa a avaliação, galera. 3.3 estrelas, velho. Vocês só acham que vocês estão fazendo... Acho que vocês estão fazendo pouco caso da minha comida, né, velho? É foda, né, pessoal? As pessoas só dão valor quando... Quando... Oh, calma aí. As pessoas só dão valor quando perdem, né? Vem ver isso que é o foda. Tá bom. Calma aí. Guardápio. Vai. Ah, Reino Unido. Oh, posso desbloquear? China! Japão. Nossa, eu vou muito desbloquear a comida japonesa. Deixa eu ver. Eu posso? Ah, eu desbloqueei. Eu desbloqueei. Eu desbloqueei a comida japonesa. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu desbloqueei mesmo. Restaurante menu. Ah, tem como mesmo aqui, ó. Eu posso fazer ramen. Será que eu posso desbloquear mais? Tipo, ainda mais, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ah, bom. É... Reino Unido. Eu posso? Posso desbloquear todos? Ué, eu posso desbloquear o que eu quiser? Eu posso desbloquear o que eu quiser. Meu restaurante pode servir tudo. Caraca, eu não sabia disso. Nossa, ué, caramba. Eu não tinha a menor noção disso, mano. Tá, beleza. Pronto. Desbloqueei a todos os famosos aí. Pronto, desbloqueei os mais famosos, mano. Será que tem comida brasileira? Deixa eu ver. Calma aí. Ah, tá. É porque eu já tinha alcançado o nível, entendeu? Ah, entendi, entendi. É que eu já tinha alcançado o nível, mano. Agora faz sentido do porquê, tá ligado? Nossa, mas eu tenho que fazer uns bagulho no meu restaurante aqui, velho. Foi mal, galera, mas assim... Eu sei que a gente está na pandemia, mas não aqui no meu restaurante, porque aqui todo mundo que entra automaticamente é curado. Sim, exatamente. Curado. Então, bom, acho que só as mesas do canto ali que eu não vou poder fazer isso, porque se eu fizer ali o pessoal não vai cosir sem estar do outro lado, né? Acho que eles não teleportam nesse jogo, eles vão andando até o local. Então eu vou ter que colocar, tipo, o básico, tá ligado? Calma aí. Aqui assim. Pronto. Agora sim, dá mais espaço pra mais pessoa, mano. É, crente ela feliz, dinheiro no bolso, né? Calma aí. Dá uma expandida pra cá, né? Pronto. Ah, dá nada comer do lado do fogão. Para. Isso aí... Esse negócio aí de comer do lado do fogão, queima... Pode ser que causa queimadura? Talvez a pessoa possa se queimar? Pfff. Isso aí é coisa... Mano, isso aí sabe o que que é? Coisa da cabeça de gente velha, mano. Eles querem colocar isso na nossa cabeça pra gente pensar que isso é uma verdade. Mas não, isso é uma mentira. Aí, pronto. Agora sim, ó lá. Ha! 100% de aproveitamento. Ó isso aqui. Só as cadeiras de luxo ainda. Aqui no canto, ó. Só, mano, só as coisas de... Ô, o entregador foi entregar coisa, ó lá. Ah... Oxi, o que que o meu chefe tá fazendo? Chefe? Calma aí. Deixa eu seguir esse cara aqui. O que ele tá fazendo? Oxi, mano. Ele tá louco? Oxi, meu irmão, tu tá louco? Tipo, o que ele tá fazendo aqui, mano? Tá, eu acho que ele voltou pro lugar. Mas o que que ele tá fazendo de fora, véi? Pelo amor de Deus, o que que esse cara foi atravessar? Que ele foi parar fora do restaurante? O restaurante tomou um monte de pessoa querendo comida e o maluco tá dando rolê pra fora do restaurante, véi. Que merda é essa, véi? Tá, eu acho que eu posso cozinhar, né? Ó, o moleque aqui que ele é... Gente, no restaurante, será que ele tá cozinhando? Sei lá. Tá, vai para o freezer. Beleza. Eu vou sair cozinhando aqui. Pelo que parece, os garçons tão mandando bem pra caramba. Eu vou ter que cozinhar, né? Mano, o meu chefe tá full bugado, véi. Onde ele tá ali dentro, mano? O cara não faz nem sentido. Por que que ele tá ali, véi? O outro chefe sumiu, mano. Os cara... Olha isso. Os cara sumiu, véi. Tá, deixa eu cozinhar mais aqui. Parece que eu vou ter que fazer o serviço, né, galera? Fazer o quê, né, mano? Complicado. Tá complicado essa vida, véi. Muito complicado essa vida. Difícil, mano. Tem que fazer tudo aqui também, né, véi? Eu sou o cara que tem que fazer tudo. É foda, né, mano? Pronto, já era. Foi mais um aqui. Caraca, o meu chefe realmente ele tá dando rolê. Realmente ele tá dando rolê. Calma aí. Oi. Nossa, é foda, né, mano? Galera, incompetentes. Incompetentes. Incompetentes, né, mano? Incompetentes, eu diria. Muitos incompetentes. É foda. Incompetentes, né? Os caras que não sabem trabalhar, né, mano? Não dão valor. Não dão valor ao emprego árduo que eles possuem. Eu vou contratar aqui, mano. Felicidade. Ah! Ah, tá, entendeu. Eles estão sobrecarregados. Puxa, que fita. Ainda bem que eu contratei um chefe novo, né? Contratei dois chefes ainda. Só na dúvida tem dois chefes novos aqui agora. Olha lá. Pronto, vai lá. Você já aprendeu, né, aprendiz de merda? Eu acho, pelo menos, né? Você tá vendo, tá vendo eu cortar os bagulho aqui, tá vendo eu fazer todos os pratos. Então você já aprendeu alguma coisa. Ah, entendeu. Então por isso que o meu chefe tá vindo embora, mano. Ele estava triste. Faz sentido, então? Oh! O Vini ali tá me ajudando. Boa, Vini. Ainda bem, mano. Mandou a brava. Tá meio foda aqui, né? Tô tendo que fazer tudo, mano. Meu chefe do nada resolveu tudo ficar triste, mano. Restaurante lotado e ninguém cozinha. Mamma mia, mano. Foda, mano. Foda. Muito foda, né, mano? Fazer o quê, mano? Muito complicado, né, mano? Vai lá, adiciona o molho aí. Ah, suave. O bom é que fazer os bagulho é muito fácil. Eu não sei por que esse chefe aí tava bravo. Mão tranquilo fazer essas coisas, velho. Oxi. Eu ouvi num momento ali que tinha como eu atender o telefone. Será que tem como eu atender o telefone? Nossa, mas tá lotado de pedido. Meu Deus do céu, velho. Tá me dando agonia ver tanto pedido assim, velho. Sério, eu queria poder fazer tudo de uma vez só, mano. Seria muito bom, porque olha isso aqui, velho. Tá lotado de pedido. Tem muita pessoa, velho. Eu acho que meu restaurante nunca lotou tanto assim antes na minha vida, velho. Bom, isso é ótimo. Que aí eu posso juntar dinheiro e aí eu consigo comprar o segundo andar. Beleza, galera. Beleza. Oh, posso bloquear um prato novo? Hum... Hum... Mano, eu vou pegar esse aqui que é refeição pra criança. Nossa, caraca. Agora que eu percebi meu restaurante não fecha, né? Restaurante do pai 24 horas, velho. É, né, galera? 24 horas oferecendo um bom serviço, eu diria, né? 24 horas oferecendo um bom serviço sem atrasos nenhum. Quem tá falando que tá atrasando? Esses carros aqui fora? Esses carros entrando um dentro do outro? Isso aí é pressa deles pra comer nossa deliciosa comida, mano. É óbvio. É muito óbvio. Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara. Eu quero ver o restaurante dos outros aqui. Depois eu quero ver o restaurante desses tiroides aí. Que tá com 2.500 de dinheiro. Eu quero ver se o restaurante dele tá tão bombado quanto o restaurante do pai aqui. Que tá muito cheio, por sinal. Calma aí. Caraca, mas não para, velho. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais cozinhar. Pronto. Eu não aguento mais cozinhar. Eu tô fazendo pão de alho. Eu não aguento mais. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Ó, eu fico mal feliz. Porque, bom, tem dinheiro pra cacete que eu tô ganhando. Mas, mano do céu. Não para de chegar comida, velho. Eu já tô zerando tudo que eu posso zerar aqui, mano. Caraca, não para de chegar comida, mano. Olha isso. Não dá pra zerar. Eu quero tentar aqui até zerar essa grande merda. Eu vou zerar isso aqui, mano. Pode ter certeza. Não vai ter um pedido pra fazer essa merda aqui. Pode ter certeza. Fazer essa bosta. Eu quero ver quem vai reclamar. Quem vai reclamar são os garçons. Que não vai conseguir entregar tanto pedido que eu vou estar cozinhando. Deixa eu falar nisso. Deixa eu ver como é que os garçons estão. Caraca, velho. Mas vocês ainda estão... Não é possível, velho. Só se eu contratar uma... Uma equipe de... De monstros pra ajudar vocês. Porque eu tô ajudando os caras. Os malucos tem mais dois caras novos contratados. Eu não tenho dinheiro pra contratar mais pessoas, não, velho. Tá louco? Sobrecarregado. Será que eles querem férias, mano? Será que eles pensam que eu vou fechar o restaurante? Ah, tá todo mundo cozinhando já? Ah, tá todo mundo... Ah, não. É porque eu tô cozinhando, né? Pronto. Agora que eu percebi. É porque eu tô cozinhando. Não consigo pegar outro... Outro bagulho. Eu só quero ver... Ah, o restaurante tá aquele cara ali, velho. Mas só que eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar do meu restaurante, mano. Mamma mia. Mano. Ainda tenho que fazer tudo, mano. Tá foda. Calma aí. Pronto. Pegamos aqui. Ó, o que que é isso aqui? Coletar. Ah, que legal. Não entendi muito bem o que foi que eu fiz. Mas eu ganhei dinheiro? Adiciono molho aí nessa merda, vai. Adiciono molho nessa bosta aí, vai. Ainda bem que é rápido. Pronto, adiciono molho. Aê. O sorvete é o mais suave de fazer assim. Tá multiplicando, velho. Tá multiplicando essa merda aí, hein? Tá multiplicando essa merda... Caraca, não para de chegar a pessoa. Será que eu fico triste ou feliz, mano? Porque, pô... Tá chegando a pessoa pra cacete, mano. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Porque, mano, o meu restaurante tá... Tá um esquema, tá ligado? Mas, mano do céu, velho. Caraca, tem muita pessoa vindo. Não para de chegar a pedido. Eu tô tentando zerar o pedido. Eu não consigo zerar o pedido. Só quero ver o restaurante dos outros agora. Calma aí. Vamos vir pra cá. Ah, eu tô fazendo... Ah! Eu tô fazendo aqui um hambúrguer de criança. Entendeu? Caraca, foi fácil, hein? Fácil pra caramba. Muito fácil, por sinal. É, é foda, né? Esses caras aí que ficam reclamando de barriga cheia, né, velho? E eu aqui trabalhando, né, mano? Afinal, né, galera? O trabalho duro vem se o dom natural. Esses chefes aí, claramente... Eles não estão com nada, né? Muito claro. Eles não estão com nada. Enquanto o pai tá fazendo um lamenzão aqui, esses caras tão reclamando porque estão tendo que fazer umas batatinhas. Ah, não, não. Inadmissível. Inadmissível. Ah, tá. Entendi porque o chef tinha bugado, ó. Onde eu tô adicionando molho? Aqui dentro do telefone. Aí, pronto. Caraca, três. Só três. Só três. Falta três, mano. Falta três, só. Só mais três, eu já zero os pedidos já. Tá, foi mais um ali. Ó, só dois. Só dois. Só dois eu consigo zerar. Eu consigo zerar os pedidos, mano. E meu restaurante vai... Eu vou tá pronto pra poder dar um rolê por aí. Nossa, mas de novo eu tô aqui dentro, velho. Ah, não, mano. Falta dois de novo. Tá de meme. Meu Deus, chegou mais coisa. Calma. Não para de chegar coisa. Tá, eu vou... Eu vou... Eu acho que eu vou dar uma... Uma descansada, né, galera? Porque, bom, afinal, né, mano? Nem todo mundo é de ferro. A não ser que seja os caras que estão trabalhando aqui no meu restaurante. Aí eles são obrigados a ser de ferro mesmo que eles recebem pra isso. Calma aí. Cara, quanto... Eu quero ver qual é a nota do meu restaurante atualmente, mano. Se não for muito alta, eu quero que os caras vêm tudo pra merda. Sério. Porque, velho, eu tô tendo que trabalhar aqui há muito tempo. Eu não consigo nem sair daqui, velho. De tanto que eu tenho que trabalhar nessa merda. Se eles reclamarem que meu restaurante tá uma bosta, eu fecho esse restaurante agora e ninguém come mais. Ninguém come mais. Exatamente. Ninguém come. Ninguém come, ninguém ganha dinheiro. Oh, meu Deus do céu. Cara, será que tem que contratar mais chefe, velho? Não, mano. Pô, meu dinheirinho suado. Calma aí. O quê? Que foda! Caraca, que foda. O que isso aqui faz? O que isso fez? Eita, pô. Caraca, tem lanterna. Tem buzina. Caraca. Que foda, mano. Eu literalmente virei um entregador. Ah, mó paz, né, mano? Vindo uma musiquinha, pá. Sem problemas com a vida, né, galera? É um monte de boa. Fazer uma entrega aqui, vamos lá. Fazer uma entrega aqui. Tem uma casa ali. Oh! Caraca, de quem é esse restaurante? Opa, e aí, senhora, tudo bem? Eu sei que tem restaurante de sua casa, mas, bom, está aqui sua comida, tá bom? Pode ficar tranquila. É... Bom, está aqui sua comida, pode ficar tranquila, tá bom? Eu sei que tem restaurante de sua casa, mas eu sei que eles são ruins, então pode ficar de boa. Opa, aqui sua comida também. Beleza. Oh, o bom que eu consigo... Ah! É esse cara aqui, o maluco lá, o Chiroges, não sei o quê. Deixa eu ver. Não, não é não, é? Será que isso aqui é um restaurante de alguém? Ah, é? Está incompleto ali. Cara... Mano, eu fui humilhado em 10 línguas diferentes, velho. É dele mesmo, restaurante? Caraca, eu fui humilhado em 500 línguas. Bom, afinal, achei bacana seu restaurante, amigo, mas é uma pena que não consegue farmar tanto dinheiro assim. O que é isso aqui? Comida order? Deixa eu pedir um desse aqui. Vai lá, amigão, cadê meu pedido? Vamos. Cadê meu pedido, hein? Cadê meu pedido? Cadê meu pedido, mano? Está demorando muito, velho. Meu restaurante não é assim, não, hein? Cadê meu pedido, hein? Cadê meu pedido? Não estou vendo meu pedido. Cadê meu pedido, amigão? Vou ter que fazer de novo outro pedido? Cadê meu pedido, irmão? Cadê meu pedido? Cadê meu pedido? Está vendo, galera? Olha lá que restaurante ruim, ó. O que adianta uma decoração dessa aqui, ó? Tem restaurante japonês, só decoradinho, todo bonitinho. Olha lá, 10 horas para me entregar minha comida. Aí, eu vou comer agora. Ah, essa merda aqui eu não quero. Ah, muito ruim. Muito ruim, mano. Muito ruim. Muito malo, mano. Muito malo. Muito malo, mano. Muito malo. Muito malo. Muito malo. Me volta lá para o meu restaurante lá, meu restaurante de luxo. Me volta lá para o meu restaurante de luxo lá. É como eu disse para vocês, né, galera? Na simplicidade moram os maiores vencedores. E, bom, afinal, está muito claro que o restaurante dele está com nada, porque quem é vizinho dele está vindo pedir comida no meu restaurante. Então, está muito claro isso. Ha, ha, ha. Estou com inveja? Claro que não. Obviamente que não. Logo, eu irei, mas fô, dono do maior... Tá, esse aqui não é o meu, não. Da maior rede de restaurante, o restaurante Beira Mar. Ah, irmão, olha esse restaurante aqui, mano. Olha isso aqui, cara. Ô, mas a ideia dele da cozinha é genial, hein? Eu acho que vou copiar. Acho que eu vou copiar a ideia. Nossa, mas está toda hora lotado. Mano, mas o fado é que a minha cozinha, mano, ela é excêntrica, tá ligado? Ela tem que ser assim. O que é isso aqui? O que é isso aqui que faz? Ha, 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 ha. Então foi daqui que ele comprou as coisas, entendi. A gente precisa de uma decoração, né, pessoal? Isso é verdade, hein? A gente precisa de uma decoração aqui, hein? Aí tem como a gente decorar alguma coisa aqui? Fazer algo aqui que dê para decorar, mano? Luzes, natureza, não. Luzes. Eita, pô, o que aconteceu? Calma, arte. Ha, cara, eu vou gastar dinheiro com arte aqui, calma aí. O que é? Tá. Suporte de espadas, obviamente. Claro. Nossa cozinha vive em guerra, né? É óbvio. Guerra com o quê? Guerra com a satisfação do cliente. Sim, estamos toda hora dedicados a dar uma satisfação maior para o cliente. Então, por isso, vivemos numa guerra constante para servir as melhores comidas aos clientes. Bom, um displayzinho de fruta, né? Porque... Não, não, um displayzinho de fruta nada aqui, mas não é fruta, mano. Calma aí, eu quero... Eu vou decorar aqui com as bandeiras, mano. De tudo que o nosso restaurante tem de comida. Tá, a gente tem comida dos Estados Unidos, então vai, eu coloco a bandeira dos Estados Unidos aí. A gente tem comida da França? Não, mas vai ter agora. A gente tem comida da França. Tá, do México? Sim, sim, claro. É... Da Espanha? Sim, sim, claro. Também, né, mano? Vamos ver o que mais. Da Alemanha? Não, mas podemos ter também, claro. Sem problema, né, mano? É claro que a gente pode ter. A gente pode ter tudo, né, mano? Essa é a verdade. Quem para nós? Ninguém para nós. Tá, aqui é uma bandeira do... Sei lá, não tem skin aquela bandeira ali, então pode ser bandeira de qualquer lugar, né, mano? E aqui é uma da Bélgica, para fechar com chave de olho. Pronto. Aí, galera, pronto, olha lá. Aqui no nosso restaurante temos todos os tipos de bandeiras, né? Uh... É, lá vem, né, mano? Para as crianças. O que é esse aqui? Ah... Ah... Esse aqui é igual o tendo do cara. Vou copiar. Pronto. Uh... Tá, eu vou colocar cheesecake porque a gente volta em... Oh, da hora. Da hora. O que é isso? Não, 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 não. É, bom. Acho... Mano, eu acho que o que faltava no meu restaurante era um pouquinho de decoração. Oxi, tem uma moto caída aqui. Mas eu acho que o que faltava no meu restaurante era um pouquinho de decoração. Pode ver que já subiu aqui já a estrela. Três pontos. Oh, louco, como assim? Melhor que elas fosse um serviço com garçom e já alto nível atendimento. Ok. É, galera, parece que alguém vai ter que ser demitido aqui, né, mano? Parece que vão ter que demitir algum garçom aqui. Não estou entendendo qual é a sua. Qual é a... Qual é a de vocês, amigo? Qual é a de vocês? Eu não estou entendendo. Como vocês estão sobrecarregados? Ah... Ah... Tem como aumentar a felicidade dele. Entendi. Aqui, ó. É só gastar uns diamantezinhos. Aí, pronto. Pronto. Aí, bom. Tranquilo. Ah, tá. Para deixar eles felizes, eu tenho que mandar eles num break. Ah, vai sim. Vai ter certeza. Com certeza vão parar de trabalhar. Pode ter toda a certeza do mundo. Ah, sim, sim. Eles vão com certeza parar de trabalhar, amigões. Pode ter toda a certeza do mundo. Caraca, todas as minhas estão lotadas. Calma aí. Vai lá. Caraca, mano. Meu restaurante está fazendo sucesso. Aí. O que adianta, né, mano? Tem um restaurante todo fofinho, né? Como diria aquele restaurante lá que a gente estava vendo agora. Sendo que não tem um sucesso do restaurante do pai, né? 1.787 de dinheiro. Top 1 from Brazil. Com todo mundo feliz. Aqui, cliente satisfeito. É cliente... Calma aí. Cliente do restaurante Beira Mar. Exatamente. Venha visitar. Você mesmo. Traga seu pai, sua mãe, sua irmã, sua família, qualquer pessoa. Aqui você será bem atendido. Mas, por favor, antes de vir, confira se sua carteira está cheia. Porque aqui, infelizmente, não atendemos clientes que não possuem tanto dinheiro assim. Porque, olha, o prato mínimo aqui é R$33,00, né, mano? Bom, isso porque foi só uma pessoa que comeu, viu? Deixando bem claro, mano. Como aumentar mais o preço do cardápio? Como? Se eu me não vou aumentar? Ô, louco, não tem como aumentar, não? Eu não estou entendendo, galera. Por que não tem como eu aumentar o preço das minhas comidas? Então, eu sou obrigado a vender a comida por 5 dólares? Caraca, eu vou abaixar as comidas que é muito fracas aqui de comida, que é barata? Deixa eu ver. É, o foda é que isso aqui é refeição, né, mano? Complicado. Mas, se eu remover isso aqui... Ó, vou remover do cardápio, certo? Não, não, calma. Não dá quase nada de dinheiro do cardápio. Tipo, pão de alho também não dá quase nada. Tá, essas aqui dá pra deixar. Agora, o restante não. Dane-se, o restante dá muito pouco. Dane-se, não vai ter. O restante não vai ter. Dá muito pouco dinheiro. O que dá pouco dinheiro não entra aqui no nosso cardápio. Simples. Até o próximo vídeo. Fui.